Bem, eu me chamo André Correia, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação da UFRJ e creio que, em um primeiro momento, seria importante salientar o seguinte. Essa obra é, antes de tudo, uma obra coletiva. Não é uma obra de apenas um autor, portanto, é uma obra, tal como evidenciarei ao longo dessa breve exposição de seu entorno, fruto de um trabalho em conjunto, no qual, reitero, tive a grande honra de organizar e o grande prazer também de colaborar com ela. Bem, gostaria também de falar algo acerca de minha relação com o autor, o filósofo, poeta e tradutor alemão, Friedrich Hügelin, aquele que é homenageado nesse livro, por todos nós que escrevemos algo a respeito de seu pensamento, de sua obra. Ele, na verdade, é um dos autores centrais de minha tese de doutorado. Eu trabalho, sobretudo, a relação entre antiguidade grega arcaica, sobretudo Heráclito, de Éfeso, também outros autores do entorno, como Píndaro, Parmênides, e também entre o colóquio entre a antiguidade grega arcaica e o pensamento alemão romântico idealista, no qual se insere também Hügelin. Bem, já tive ocasiões de publicar 15 traduções, bilingües, alemão, português, do autor, sobretudo de textos teóricos, poucos conhecidos no Brasil e também no nexo histórico do Ocidente, apenas no século XX que eles vieram a tomar um maior alcance e relevância na academia e no círculo da autocultura enquanto tal. Também tive algumas ocasiões de publicar artigos e capítulos de livros, evocando direta ou indiretamente a figura de Hügelin, além de trabalhá-lo em congressos, eventos, etc. Bem, outro ponto aqui, antes de chegar à ocasião em que pretendo ler um trecho da apresentação, como é de praxe nas apresentações em que o próprio livro é trazido à tona mediante uma leitura em voz alta, gostaria de falar também um pouco acerca de sua idealização, de seu percurso, de seu mote e de sua gênese. Antes de tudo, o título do livro, A Palavra de Hügelin. Obviamente não se trata de uma palavra específica, de um vocábulo, qualquer que seja. Palavra que remete ao norte criador, de sua concatenação de pensamento, de sua concatenação poética e também de tradução. Portanto, palavra em um sentido bem vasto. Tal como vemos também, por exemplo, no Evangelho de João, no início, era o erbo, logos, palavra. Palavra nesse sentido de gênese criadora, que me parece ser aquilo que todos os autores tentaram, aquilo a que todos os autores tentaram corresponder em seus escritos. Bem, então, a ideia inicial do livro surgiu, remonta ao ano de 2020, ocasião do jubileu de 250 anos, do nascimento de Hügelin. E nessa ocasião eu pude, enquanto organizador e editor adjunto da revista Trágica, que é um periódico da UFRJ, eu pude convidar alguns pesquisadores relevantes na obra do autor aqui no Brasil. Felizmente, vários deles estavam em disponibilidade, alguns outros, infelizmente, não puderam, mas os que aceitaram foram o suficiente para que saísse no segundo quadrimestre do ano um número temático, Hügelin, na revista Trágica. Então, essa foi a deixa inicial para que uma ideia de um livro viesse à tona. Sobretudo porque os textos em um periódico comportam certa limitação, há uma série de prazos que tendem a ser cumpridos, além de que tais textos, artigos em periódicos, com o tempo se tornam, digamos, obsoletos. Ao menos aqui no Brasil, nós não temos muito essa cultura de apreço a artigos, advindos de periódicos. Então, o livro parece, para o nosso contexto nacional, parece firmar mais o conteúdo que é trazido à tona, os autores, etc. Então, a partir desse movimento inicial, em 2020, com a Trágica, tentei dar continuidade a essa ideia, convidando alguns professores que não puderam participar inicialmente na revista, e, felizmente, todos agora puderam participar, de modo que o livro conta não apenas com aqueles que participaram na Trágica, mas com outros autores, inclusive de nacionalidades distintas. Contamos, sobretudo, com professores, doutores e pesquisadores de universidades do Brasil, mas também com alguns autores relevantes de universidades da Alemanha, da Suécia e dos Estados Unidos da América. Bem, creio que seja fundamental de lembrar aqui que o alcance da obra de Höllen é muito vasto, mas o direcionamento central aqui do livro é o pensamento filosófico. Portanto, os pesquisadores e professores que dele participam são todos advindos do ambiente acadêmico da área de filosofia. Então, é um livro, sobretudo, de direcionamento filosófico, e isso não é em vão, pois, embora Höllen trabalhe com poesia, com tradução, em seu contexto, isso nada tem que ver com os sentidos habituais que temos desses termos, sobretudo em função de sua época, em que havia uma interpenetração de todos esses direcionamentos da produção humana, e ela se dava sobretudo a partir de um encaminhamento filosófico. Então, me parece que, apesar de termos em sua totalidade estudiosos do pensamento filosófico no livro, ele adquiriu uma uma envergadura de unidade muito interessante, pois quase todos os direcionamentos essenciais da obra de Höllen acabam aparecendo nele, desde suas teorias da tradução, sob óptica filosófica, até a sua estrutura de enunciação poética, e também e também mais teorética em todo o percurso de sua vida. Me parece que para o interessado, o leitor, que com ele se deparar, com o livro, terá um material riquíssimo com o qual trabalhar, e sobretudo, mediante o qual acessar os meandros de toda a produção do autor. Seria importantíssimo também observar que três professores, o professor Michael Franz, Christoph Jamel e a professora Priscila Heidenhoy, foram autores cujos textos me foram concedidos pelos editores do periódico da revista eletrônica Estudos Hegelianos, ao professor Ricardo Criciúma, da Federal do Rio Grande do Sul, e ao professor Wagner de Ávila Quevedo, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. A quem agradeço sobremaneira pelo coloquio, pela conversa, e pelo apoio que ele me deu nos direitos desse texto, e na conversa com os autores também, que muitos se interessaram em participar do livro. Esses textos, inclusive, que foram escritos em alemão, alguns em alemão, e um deles em inglês, foram traduzidos pela professora Katrin Rosenfeld, professora da Federal do Rio Grande do Sul. Então, antes de partir para o trecho que selecionei da apresentação do livro, eu gostaria de mencionar aqui cada um dos autores e os seus correspondentes textos, suas correspondentes contribuições. Isso já nos trará de antemão uma visibilidade da unidade e do alcance da obra. Então, farei, nomearei cada um deles juntamente com sua instituição e com o título de sua contribuição, de seu capítulo. primeiro lugar, a professora doutora Márcia Sackawakan-Schubach da Södertön Universität da Suécia, com o texto à breve poética de Höljelin, o professor Christoph Jame da Leuphaner Universität Lünenburg, Alemanha, que, que, inclusive, faleceu no ano passado, com o texto à teoria da tragédia de Höljelin, a professora doutora Catherine Rosenfield, da Federal do Rio Grande do Sul, com o texto à outra lógica da poesia, do Fragmento Juiz Visser de Höljelin, as traduções de Sófocles e a afirmação do pensamento poético. Professor doutor Marco Aurélio Werle, da USP, com o texto O Lugar Insólito de Höljelin entre Filosofia e Poesia, o professor doutor Michael Franz, da Universität Tübingen, da Alemanha, com o texto Como o Humano se põe o enterro de Fichte no fragmento Höljeliniano de Pindaro Os Asilos, os o professor doutor Ulisses Hassan Tivakari, da Federal de Santa Catarina, com o texto A poesia entre o espírito e a letra, Höljelin e o retorno do divino, o professor doutor Christian Iba, da Freie Universität Berlin, na Alemanha, com o texto Höljelin e Schelling na busca do ser perdido, sobre o desenvolvimento da concepção filosófica ou estética de Höljelin em Hiena. A professora doutora Virginia Figueiredo da Universidade Federal de Minas Gerais, com o texto Höljelin e o teatro, o professor doutor Robinson Costa Cordeiro, da Universidade Federal da Paraíba, com o texto Höljelin e o luto sagrado, a professora doutora Priscila Heidenhoy, da University of Nebraska-Lincoln, Estados Unidos, com o texto Deserotização no projeto de Empédocles, o professor doutor Cladimir Araudi, da Universidade Federal de Pelotas, com o texto Höljelin e Nietzsche, sobre o abismo do nada, o professor doutor Pedro Augusto da Costa Francestine, da Federal da Bahia, com o texto Filosofia, Negatividade e Recordação no Ipério de Höljelin, o professor doutor Wagner de Ávila Quevedo, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, com o texto A Dinamização do Rencaipan no Ipério I de Höljelin, agora para o texto A Astúcia de Höljelin, que é um texto em parceria da doutora Gabriela Nascimento Souza, da PUC, do Rio Grande do Sul, e do doutorando Norton Gabriel Nascimento, da Universidade Federal de Santa Catarina. E, por último, o meu texto, intitulado Höljelin e o Fogo da Grécia. Bem, ao todo, então, são 15 capítulos de 16 autores. Citar cada um deles é de suma importância. O ideal, inclusive, seria que esse lançamento se desse em formato de evento para que todos pudessem contribuir com a sua produção, mas, a nível de lançamento breve, fica a menção a todos eles, a quem agradeço sobremaneira e sem os quais esse livro e o próprio projeto jamais poderia vir à tona. Bem, então, feitas essas considerações iniciais, eu gostaria de partir para o trecho da apresentação. Além desses 15 capítulos, o livro também tem uma apresentação que escrevi intitulada Höljelin, do século XVIII ao século XXI, e achei oportuno selecionar um trecho dessa apresentação para manter a praxe de lançamentos de livro, em que o próprio livro é lido em algum momento, tal como eu disse, também para trazer à tona algo mais formal, escrito, do próprio livro e do próprio autor. Como bem sabemos, Höljelin não é um autor, digamos, tão popular no Brasil. Me parece que apenas nos últimos tempos que a pesquisa em torno de seu pensamento e de sua obra vem crescendo, com excelentes traduções vindo à tona, livros, então me parece um momento muito oportuno para esses esforços e creio que esse livro contribuirá bastante para esse crescimento da pesquisa de um autor que é tão significativo e vigoroso para a história da própria filosofia, da poesia e para questões fundamentais que foram desenvolvidas e desdobradas sobre tudo a partir do século XX quando a sua obra obteve uma maior visibilidade e até os dias atuais. Então, creio que o livro seja muito oportuno em função disso. E justamente em função desse momento de intensificação e produção em torno de seu pensamento, creio que seja oportuno, pensei ser oportuno, selecionar um trecho da apresentação que trouxesse à tona justamente o percurso bio-bibliográfico do autor. Acho que isso servirá para trazer um panorama geral aos leitores, inclusive no quesito contextualização da figura e da obra de Hölle desde a sua época até os nossos dias. obviamente de forma resumática, mas que me parece interessante e convidativa para aqueles, sobretudo para aqueles que não conhecem o autor e que desejam conhecê-lo mais a fundo. Pois bem, darei então início à leitura. Vamos lá, peço a paciência dos que aqui estão presentes. O ano de 2020, na verdade, comemorou os 250 anos de nascimento de três dos mais insignes representantes do espírito alemão. Além de Höllerin, também Hegel e Beethoven vieram ao mundo no ano de 1770 em pleno movimento Sturm und Drang, tempestade e ímpeto. O primeiro, diferentemente dos outros dois, não logrou o prestígio e reconhecimento em vida. A história reservou-lhe os louros dos póstumos. Talvez nenhum outro gênio da gama de gênios que romperam na Alemanha da virada do século XVIII para o século XIX foi, há um tempo, tão contemporâneo e tão extemporâneo. Todos os célebres coevos que travaram contato com ele, como os amigos do seminário de Tübingen, Hegel e Schelling, ou como Schiller, seu tutor nos primeiros anos de ingresso no círculo da alta cultura, assim como Fichte, cujos cursos em Hiena frequentou, e ainda Goethe, com quem teve um primeiro encontro nada satisfatório em residência de Schiller, devotaram-lhe indiferença ou desapreço em algum momento. também na Magnus Opus de Madame de Stel, da Alemanha, datado de 1810, responsável por uma ampla divulgação da ainda incipiente letra alemã, não se encontra nenhuma referência ao autor. Claro indício de que mesmo no círculo de Hiena, o Hienerkreis, não usufruía de grande estima, uma vez que a autora possuía certo estreitamento com Friedrich Schlegel, o maior representante do primeiro romantismo alemão, Deutsche Frühromantik, por sua vez, amigo íntimo do já época falecido Novalis, que Höhle lhe conhecera em Hiena na presença de Fichte. Tampouco no classicismo de Weimar, Weimar Klassik, era lhe concedido um lugar, mas, ao contrário, certo desdém, tal como se verifica numa carta de Johann Heinrich Foss, até hoje considerado o maior tradutor de Homero para a língua alemã, datada de 1804, em que é relatado o trato jocoso de Goethe e de Schiller para com a tradução hölderliniana da Antígona de Sófocles. No mesmo ano, Schelling, em carta a Hegel, toma as traduções de Hölderlin, em que constava também Edipurrey, como testemunho de um caso perdido. No ano seguinte, ele é diagnosticado como doente mental incurável pelos médicos de Tübingen aos 35 anos. Daí em diante, percorre a outra metade de sua vida afastado do convívio social em uma torre que viria a ser chamada de Torre de Hölderlin, Hölderlin-Turm, as mages do rio Necker, sob os cuidados do mestre marceneiro Ernst Zimmer. Em Vida Lúcida, a despeito dos vários projetos concebidos e jamais consumados, como o da revista Iduna, publicou apenas alguns poemas, as referidas traduções, acompanhadas de comentários, e a obra pistolar Ipérium ou O Eremita na Grécia, além do chamado Fragmento de Ipérium, alguns anos antes, na revista Neuethalia de Schiller. E essa obra pistolar, o Ipérium, foi difundida pelo filósofo Wilhelm Dillthei sob a categoria de romance de formação, Bildus Roman, e da qual Marx também se utilizaram nos anais franco-alemães à época de seu exílio, em que cita um longo trecho da chamada Carta aos Alemães. Tais autores, juntamente com Nietzsche, que parafraseou o Ipério em várias ocasiões do seu Zaratustra, compõem o escasso círculo de admiradores ainda no século XIX. Lembremos-nos que Hügelin viveu de 1770 a 1843. Mas aqui se deve um tal estranhamento por parte de sua própria época. Nela, Hügelin parece ocupar um lugar sui generis, pois, simultaneamente, participa de suas variadas vertentes e delas se afasta. As ultrapassa, talvez, como pensava Heidegger. No âmbito filosófico, o autor tece elementos fundantes do idealismo alemão, com um manuscrito intitulado postumamente de o mais antigo Programa Sistemático do Idealismo Alemão, elaborado, ao que tudo indica, numa parceria entre os três de Tümingen, de Tüminger Drei, como eram conhecidos, naquilo que Dieter Henrich denominou de uma constelação de autores, embora haja aqueles para quem Hügelin é o autor. Há exemplos de Ernst Kassirra, Wilhelm Böhm e Paulo Quintela. Assim como percorre e ousa ir além da doutrina da ciência de Fichte, poucos meses após sua impactante publicação, tal como se verifica no fragmento Juízo e Ser. Já nos escritos sobre o conceito de punição e sobre a lei da liberdade, se verifica tentativas de conciliar a natureza sensista e ética do homem na esteira de Schiller, cujas cartas sobre a educação estética do homem pretendia reformular, conforme anuncia em carta ao seu amigo e confidente Neufa. Aliás, o material epistolar de Hügelin é decisivo para a compreensão de seu pensamento. Leia-se, por exemplo, as cartas, as correspondências endereçadas a Böhlendorff. Com os ensaios, o devir no perecer, o significado das tragédias e fundamento para Empédocles, além, é claro, das observações sobre Édipo e sobre Antígona, se iniciam as primeiras reflexões propriamente filosóficas do trágico, também empreendidas à época como nota Peter Zondi por Schelling, porém, sobre Jaes especulativo que para Hügelin, dada sua tônica de tensão, já está fadado a surgir como catarse do especulativo, de acordo com a expressão de Philippe Lacoulabartes, as quais assumem a expressão dramática nas três versões inconclusas da tragédia A Morte de Empédocles, a qual Nietzsche pretendia dar continuidade, tal como consta em esboços escritos entre 1870 e 1872. Em contrapartida póstuma, no século XX, suas traduções, entre as quais, além das já mencionadas, se destacam as de Píndaro, de quem traduziu quase todas as odes olímpicas e píticas e alguns fragmentos agrupados em uma encadernação de manuscritos que Johann Schmidt intitulou de Observações sobre os Fragmentos de Píndaro, dada a semelhança com as observações sobre as tragédias de Sófocles, em que se mesclam tradução e comentário, essas traduções foram aquecidas, portanto, ao longo do século XX, como testemunho de uma viva familiaridade com a língua grega, como reconheceram os filólogos Wolfgang Schadewald e Karl Reinhardt. E da mais profunda radicalidade da linguagem, conforme atestaram Walter Benjamin, que via nelas o protótipo de todo traduzir, e Bertolt Brecht, que, ao preparar uma versão cênica da Antígona de Sófocles, tomou deliberadamente a versão hügeliniana. assim como o compositor Karl Hoff em sua ópera Antígona, cujo libreto toma por base a tradução de Hügelin. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bem, André. Pra mim, tá bom. Bem. Imagino que sim. Pois bem. É, contudo, por intermédio da obra poética, composta de hinos, odes, elegias e cânticos, que se verifica sua maior influência, de Rilke a Walter Otto, passando por Heidegger, Adorno e Gadamer, cuja tônica, como observa Otto Maria Carpó, sobretudo no que entende a apreciação dos antigos, aponta para uma Grécia distinta daquela promulgada pelo classicismo de Winkelmann e de Goethe, porquanto perpassada pelo elemento órfico e oriental dos mistérios, sem tampouco se diluir no elemento dionisíaco dos primeiros românticos, conforme a crítica de Hegel, tal como é o caso de Novales, segundo Maurice Blanchot. É que na obra de Hegelin, a claridade apolínea, a nota Ludwig von Pienau, em 1923, cumpre justamente a mais alta realização de Dioniso. Deixemos em suspenso o porquê de Hegelin, de Nietzsche, de Nietzsche, não recorrer, nomeadamente a Hegelin, nesse sentido do dionisíaco. elenquemos apenas alguns de seus mais consagrados poemas. Pão e Vinho, Patmos, O Arquipélago, O Reno, O Único, Germânia, Metade da Vida e Canção do Destino, esse último convertido por Johannes Brahms em canto coral já no ano de 1871. Devido ao notório teor filosófico de sua poética, o trânsito entre seu espólio teórico e sua produção literária nos é indispensável, de vez que ilumina a mútua imbricação dessas orientações. Vide, nesse sentido, o correlato entre o Império e os prefácios anteriores da obra, entre o Empédocles e os mencionados ensaios sobre o trágico. E ainda entre os poemas da virada do século XVIII para o século XX, como vocação de poeta e tal como num dia de festa, e os chamados textos poetológicos, a exemplo de alternância de tons e sobre o modo de proceder do espírito poético. Tal método assinala um dos principais veículos de trabalho com seu legado, consonante aos escritos de grandes intérpretes como Jean-François Coutin e François d'Astour, já conhecidos do público brasileiro. Bem, esse breve apreço de sua repercussão biobibliográfica nos serve como panorama geral de um autor que, a partir do século XX, tornou-se indispensável para o estudo dos vários horizontes em que atuara, principalmente em função das edições críticas de sua obra completa ao longo do século passado, que trouxeram a lume um corpus de rigorosa envergadura de pensamento e de estilo, responsável, inclusive, pela inserção definitiva de Hegelin na história da filosofia. Bem, era esse o trecho que eu gostaria de apresentar aqui nessa apresentação, tal como eu disse, tentando fornecer um panorama do autor de sua obra, de sua repercussão ao longo dos séculos. Todos os comentadores que eu trouxe à tona são muito relevantes na pesquisa Hegelin, nem todos, infelizmente, conhecidos no Brasil, mas creio que esse trecho serve para ilustrar um pouco o entorno e a aura a partir da qual todos os textos que estão no livro se erigiram. Então, creio que seja suficiente isso que expus até aqui e gostaria apenas de reiterar alguns agradecimentos e fazer e fazer alguns novos. Agradeço aos que puderam aparecer aqui. Sei que nem sempre é fácil achar um tempinho, sobretudo no final de semana, para algo, digamos, mais formal. Além de que um lançamento online é menos interessante do que um lançamento presencial, é um recurso muito bom, pois não seria possível, uma vez que, ao que me parece, todos os autores do livro estão em uma parte diferente do Brasil e do mundo. Então, agradeço novamente aos colaboradores, ao professor Wagner, que foi muito importante a certa altura do processo, também ao professor doutor Francisco Dias, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que me ajudou bastante no princípio dos trâmites editoriais, ao CNPq, que financiou o projeto e o livro, ao GFGG, que é o Grupo de Filosofia Greco-Germânica, do qual sou membro fundador e cujo trabalho consiste em publicações anuais a partir do título desses livros, da coletânea, que é Entre o Alvorecer Antigo e o Crepúsculo Moderno. Ao fim do ano sairá, inclusive, o quarto volume e já passaremos a fazer convites a novos pesquisadores, inclusive alguns dos que participam desse livro serão alvo de convite. E também ao editor-chefe da editora Geostre, Alex Geostre, que foi muito generoso em uma série de aspectos no início de nossa conversa acerca da obra. É isso. E também ao Gabriel, que está aqui como representante da Geostre, supervisionando esse lançamento. Então, eu finalizo por aqui, agradeço novamente e aqueles que tiverem considerações a fazer, se sintam bem-vindos. André, eu gostaria só de agradecer o seu trabalho, o seu empenho na publicação desse livro, que sem os autores ele não seria possível, mas também sem a sua iniciativa e como organizador e também como autor isso também não seria possível. Então, deixo só um agradecimento particular para você pela bela iniciativa. Maravilha, Robson. Muito obrigado. 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 Bem, se não houverem mais considerações, então, creio que podemos finalizar por aqui. Você está aí, Gabriel? Oi, estou aqui. Maravilha. Então, esse lançamento ficará registrado, ficará gravado e servirá para eventuais divulgações, inclusive para aqueles que não puderam aqui comparecer, ficará à disposição. Inclusive, onde ficará à disposição, Gabriel? Em breve, a gente vai gerar um link e vai ficar disponível no YouTube. Certo. Realmente, se você preferir também, eu posso subir esse vídeo e criar um link para que você possa baixá-lo e tê-lo também no computador. Maravilha. Perfeito. Eu quero estar em nome da Giostre também e agradecer a presença de todos que participaram, agradecer também a sua disponibilidade, André. E, mais uma vez, precisando, estamos à disposição. Maravilha. Então, até a próxima, hein? É isso, até mais. Obrigado. Obrigado.